Com a Alessandra Marques Ribeiro, ela que é enfermeira pós-graduada em obstetrícia pela PUC e especializada em urgência e emergência. Tudo bom? Seja bem-vinda, Alessandra. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é o parto humanizado? Então, o parto humanizado, na realidade, era para sempre ter existido. É que agora colocaram este nome, né? Que é tratar o quê? A paciente, a parturiente, como uma pessoa única. Então, não deixar como antigamente chegavam no hospital e deixavam todas as pacientes estar deitadas, não podiam levantar, tinha que ficar sempre naquela posição. Hoje, não. É tratar como dignidade, com respeito e como ser humano único, como já fala, humanizado, como ser humano. Então, ter toda essa individualidade e ter também não ficar isolado para as instituições mudarem suas rotinas e ter um ambiente que possa ter um acompanhante para estar dando esse apoio num momento tão difícil. que é assim, que é diferente. Quem nunca teve um filho, né? Acha tudo estranho. Então, é bom ter um acompanhamento ali mais priorizado, né? Porque, até antigamente, eu falava até nos dias de hoje, né? Você tem que pegar a autorização do hospital até para o marido poder acompanhar a esposa no parto, ou o irmão, alguém de confiança, né? E hoje a gente tem também as doulas, né? Que elas são as acompanhantes do parto. Eu queria saber, todo mundo pode ser doulas? Tem cursos? Por exemplo, se eu quisesse uma doula, né? Se eu tenho cursos ou é somente para quem está na área de enfermagem? Então, para ser doula, não precisa ser da área da saúde, né? Pode até ser da área da saúde e fazer um curso de aperfeiçoamento para ser doula. Mas não precisa, porque o que é doula? É uma acompanhante de parto, né? O trabalho dela é fazer esse acompanhamento, dar orientações, porque ela faz um curso de preparo para isso, né? Então, ela pode estar acompanhando o parto, está fazendo massagens de alívio, está fazendo toda essa parte de conversa com a enfermagem, com o médico, explicando para a paciente melhor. Então, está dando esse apoio. Então, ela é uma acompanhante de parto, né? Que vai dar todo esse apoio para a paciente. Independente do tipo de parto, seja ele normal ou cesárea? Normal ou cesárea, a doula é uma pessoa importante, porque ela vai estar dando esse acompanhamento e explicando o que vai acontecendo em cada momento. Então, aumentou as dores, ela vai estar explicando o porquê, deixando a paciente, né? Mais tranquila nesse momento e mesmo para o parto normal ou cesárea. E a gente também ouve falar muito agora em parto domiciliar, né? Qual que é a diferença, lógico, que é em domicílio, mas as doulas acompanham também? Envolve esse parto humanizado? Ou somente para quem vai nos hospitais para gerar? O parto humanizado, ele é importante tanto dentro do hospital quanto no parto domiciliar. Na realidade, nós vamos usar o parto humanizado em todas as situações. A diferença do parto domiciliar é que não tem todas aquelas coisas do hospital. Então, a paciente, às vezes, fica mais tranquila na sua casa, né? Mais calma. Mas, para se ter um parto domiciliar, tem que ser um profissional, ou um médico, ou uma enfermeira obstetra, que tenha todo o aparato para fazer esse parto domiciliar. E as doulas também acompanham esse parto domiciliar para poder estar auxiliando no momento do parto. E tem que estar todo preparado para, se um eventual problema que ocorrer, ter um hospital de referência, alguma coisa, porque, normalmente, tem pacientes de baixo risco que é feito o parto domiciliar. Não são todas que podem estar fazendo. Infelizmente, né? E isso existe também aqui, né? O pantograma, que é um exame que é feito durante... É, o partograma... O pantograma é boa, né? Desculpa, o partograma, que é um método, né? Para ver se é um parto de risco ou não. Porque, até então, não tem como saber. A não ser com precedentes, é óbvio, né? Mas, na hora, se vai ter algum risco ou não. Sim, na realidade, a gente só dá a posição de parto domiciliar após a 34ª semana. Antes, não é feito, assim, falando para a paciente que vai ser domiciliar. E teria que ser mesmo de baixo risco. A gente faz o partograma, tanto na área hospitalar, quanto no parto domiciliar, que ele vai ver parte de dilatação, evolução de parto, para ver se está tendo uma dilatação boa, se está evoluindo corretamente. Neste partograma, se a gente ver que tem qualquer problema com a gestante, num período que não corre risco, a gente encaminharia para um hospital, ou mesmo o hospital entraria para fazer uma cesárea, se fosse o caso, uma intervenção cirúrgica, né? Porque a diferença, lógico, é parte normal e a cesárea. Embora exista a diferença, muitas pessoas querem ter um parto normal, mas não tem dilatação, por uma série de motivos. Desculpa, não pode ser feito parto normal. Ele é melhor, né? A diferença entre o parto normal e a cesárea, quais são as diferenças, os benefícios? Porque muitas mulheres não querem fazer cesárea, até porque não querem sentir dor, mas hoje em dia tem já remédio durante o parto normal, até para você que não sinta dor. Fala um pouquinho para quem está assistindo, os benefícios mesmo de você ter o parto normal. Então, hoje em dia, é o que a gente falou, o parto humanizado, a gente trabalha, né? Não ter uma intervenção cirúrgica sem necessidade. Então, seria mesmo esperar o tempo do bebê. Porque o parto normal, a gente espera o tempo certo, né? Que o bebê gostaria de nascer. A gente espera o tempo, porque começa... Ele que escolhe, né? Ele que escolhe, não é a gente. Não é na data do pai, no aniversário do pai, não é no aniversário da mãe. A gente pega assim, porque normalmente, quando se marca um parto, quer marcar no aniversário de alguém. Não, o parto normal é quando o nenê estiver pronto, realmente, né? Mas a cesárea hoje é um recurso que a gente tem, que não corre tantos riscos, igual antigamente, né? Evoluiu muito. Mas é importante se fazer a cesárea quando for necessário, realmente. Até porque, né? O restabelecimento é pronto, o restabelecimento. O cesárea, o parto normal, você já sai no dia seguinte, tranquilo, sem dores. Isso, o parto normal, na realidade, é porque a cesárea é uma cirurgia. Com certeza. Então, é uma cirurgia. O parto normal é uma coisa natural do organismo da mulher. Então, assim, auxilia em tudo o bebê também. Porque como tem a contração, tem todo esse processo do nascimento, né? Que o nenê passa pelo canal vaginal, então já elimina a parte dos líquidos pulmonares que o nenê pode ter, já é eliminado. Então, tem menos problema pulmonar quando nasce. Ah, com certeza. Então, assim, ele já pode amamentar, ela já não tem dor para poder amamentar logo após o nascimento, o que já dificulta numa cesárea, né? Porque a cesárea tem as complicações de uma cirurgia normal. Pode ter infecções, né? Mais infecções. Pode ter mais hemorragia, diferente do parto normal, que tem menos sangramento do que a cesárea. Os benefícios são muitos, né? Então, são muitos os benefícios e a mãe já pode cuidar do bebê logo após o nascimento. Logo após o nascimento. Apesar que na cesárea, né? Elas vão, elas querem cuidar, mas tem todos os pontos, tem anestesia que demora um tempo para voltar. E hoje em dia, nós temos aí o parto sem dor, né? Que seria o parto normal com analgesia, que tira todo esse medo das mulheres de sentir a dor do parto. Que algumas até falam que querem analgesia, mas na hora consegue com os métodos de alívio da dor que a gente... É porque até não dá para saber, né? Principalmente o primeiro parto, né? Como é que a gente vai saber quanto tempo vai ficar em trabalho de parto, o quanto de dor vai sentir, né? É verdade. Então, você tem esse recurso. Se você quiser um parto sem dor e falar também um pouquinho sobre a episiotomia, né? Isso. É uma palavra complicada. Na verdade, episiotomia a gente faz que seria no parto normal quando necessário. Então, até para explicar, né? Para quem está assistindo, que é o cortinho que a gente faz na vagina, né? E aí, antigamente, eles faziam quase todos os partos. Sim. Mas hoje, não mais. Hoje, com o parto humanizado, como cada paciente é único, a gente avalia a necessidade ou não da episiotomia na hora do parto. E também é uma coisa assim, a episiotomia vai ser um corte, vai dar ponto igual a cesárea? Não. Tá? Porque, assim, os pontos que dá no máximo são... Se for fazer muitos pontos, são seis, diferente de uma cesárea, que são várias camadas e a maioria dos pontos da cesárea são internos. Então, não é o que a pessoa está vendo. Né? Então, é diferente. É, porque a pessoa olha e fala, ah, é um corte pequenininho. Não é ali, né? São sete camadas, né? Isso, são sete camadas. Porque eu assisti, por incrível que pareça, o parto da minha cunhada. O meu irmão não tinha condições psicológicas de acompanhada. Aí, o médico permitiu que eu entrasse. Eu falo, pessoal, hoje, se me chamasse, eu não sei se eu iria. Porque eu não... Na hora, eu não sei se é porque, né? É uma pessoa ligada, né? A família é questão de humanização também, né? Isso. Você tem todo um carinho, é diferente. Eu assisti, mas, assim, eu não sei se assistiram de novo, não. O parto da cesárea, porque é bem mais complexo que a gente... É simples, mas é... São várias camadas, né? É uma coisa mais complexa. São vários pontos internos, né? Pontos internos. Por isso que a gente fala que o parto normal tem menos dor, mesmo fazendo a episiotomia, né? Acaba tendo menos dor. Porque a episiotomia, com um analgésico simples, consegue-se amenizar a dor e ter uma boa evolução no pós-parto, né? Que pode estar amamentando a criança, tá dando já o primeiro banho na criança, sem precisar com muita dor, ou muito receio, que, às vezes, a mãe que faz a cesárea não consegue dar o primeiro banho, porque tá se sentindo dor e junta mais gases também, né? Tudo por causa da cirurgia mesmo. Porque o que a gente não pode esquecer é que a cesárea é um procedimento cirúrgico. Então, corre o risco de todas as cirurgias. Diferente do parto normal, que já fala, né? É normal, é natural. É natural. E quem quiser até falar das doulas, né? Você conhece algum lugar aqui em Sorocaba que faça curso? Quem dá curso é em São Paulo, se chama AMA. Ah, tá. Que dão cursos para doulas, né? Então, pra poder estar fazendo esse curso, que é aproximadamente um ano que eles dão de curso, explicando todo esse procedimento, né? Porque é uma pessoa que não é da área, então vai aprender procedimentos, assim, palavras técnicas. O básico, né? Vai aprender pra poder estar acompanhando a parturiente e tá explicando tudo pra ela, porque tem que tá sabendo o que tá acontecendo pra acalmar, porque eu acho que é o momento mais feliz da vida de uma mulher. E muito medo. A mulher tem muito medo, né? E tem que ter, assim, uma boa experiência, porque às vezes pessoas não querem ter partos normais porque não tiveram uma boa experiência. Experiência, é verdade. Só que isso vai do trabalho antes do parto, no pré-parto, já fazer um curso, como que funciona o parto, fazer um acompanhamento, técnicas de respiração e outras coisas que a gente tem muita coisa pra falar, né? Bastante, né? Esse assunto é extenso, né? É. Que possa estar sabendo o que irá acontecer com o seu corpo durante o trabalho de parto e assim ela chega mais calma também, né? Espera a contração mais calma. É porque um dia não é tão esperado, né? E às vezes tem uma coisa traumática que acontece e ela fala Ah, não quero o parto normal porque foi traumático pra mim. Não, não pode pensar dessa forma, né? Eu acho que tem que sempre ver o lado positivo do parto normal e ver pessoas que já foram aconselhadas de como seria o parto, como foi pra ela. Porque ela fala Não, eu já tava esperando isso. Então daí foi o que é? Uma benção. Uma benção total, né? E às vezes se precisar de uma cesárea, tá esperando o porquê vai ser cesárea. Que daí na hora, no hospital, não vai ter a surpresa. Não pega de surpresa. Porque vai falar Não, já estou sabendo, já fiz algum curso, já fiz, que tem vários convênios também, dão cursos, né? Pra gestantes, né? Então, que isso é importante elas participarem. Que bacana. Bom, Alessandra, nosso tempo é curto. Nós poderíamos aqui nos estender, né? Porque tem muita coisa, né? Muitas dúvidas também, né? Sim. Que as pessoas têm... Mas você pode deixar um e-mail teu ou um telefone? Até porque ligam aqui, mandam perguntas, aí eu passaria pra você e você faria a gentileza até estar respondendo, né? As perguntas. Então, deixa um e-mail ou um telefone. Você também é dono, além de enfermeira, você também pode participar. Então, quem sabe, né? É, se alguém quiser, né? Então, o meu telefone é aqui de Sorocaba, tá? O DDD é 15, é 8139-1629, tá? E o e-mail é ale__maribeiro.com Qualquer coisa também, se alguém tiver alguma dúvida, liga aqui que a gente passa o e-mail e o telefone. Muito obrigada, viu, Alessandra? Obrigada, foi um prazer. E aí a gente marca pra você voltar mais vezes pra gente se estender aí nesse assunto. Tá, joia. Que assunto eu acho que tem pro ano todo, né? Tem pro ano todo, né? Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, foi um prazer.